Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal, mais um jogo novo. Hoje estamos aí com Ark Survival Island Evolve, ou no caso é o contrário, eu não sei, mas é um jogo de simulação, no caso ele é um jogo muito bom para Android. Se você tem seu Android, seu smartphone e está afim de jogar um jogo desse, ele é bem bacana para estar jogando. Vamos colocar um novo jogo e vamos ver. Ark Survival Island Evolve. Ele basicamente simula um pouco mais do Ark Survival, né? Mas, lembrando galera, é para Android. Basta aí, está abaixando ele na Play Store, galera. Isso é complicado, vamos ver aqui como é que vai, se vai rodar de boa, se não vai ter problemas e tal. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que mapear os controles aqui, cara. Vamos ver se preciso... Beleza, vamos lá. Vamos sem mapear o controle? Beleza. Ótimo, já fiz o que você pediu, cara. Vamos lá. E o sistema de domesticação é o mesmo sistema, só que até agora eu não conheci esse jogo, né? Então a gente vai estar trazendo para vocês. Desliza o botão, beleza. Show de bola. Ele já reconheceu o sistema aí, tá? Você tem que estar segurando. Vamos coletar os itens. Olha lá, já começamos bem, cara. Já coletamos alguns itens, ótimo. Vamos colocar o nosso machado em mãos. E vamos sair fora aqui. Ah, tem a sanidade, fome, que acaba matando você, tá? Vamos dar uma olhada no menu geral aqui para vocês verem. O personagem está aqui. Temos alguns itens, craft e tal, essas coisas. Dá para você estar liberando algumas coisas de craft. Dá para a gente estar pegando alguns itens aqui, a tocha e tal. Vamos ver aqui a casa, se dá para fazer. Quanto melhor... Como é que é? Ah, tá. É a forge, cara. Por enquanto não dá para fazer uma casa. Mas vamos lá. Vamos pegar firme. Like, favorito, se inscreve no canal do Team Metal, né, galera? E vamos que vamos que o bagulho é louco e processo é lento, cara. Ele não está andando, cara. Ele só está girando. Ele só está girando porque eu tenho que mapear assim o botão, galera. Vamos aqui em mapear. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui no canto. Opa. Edit Key. Vamos lá. Opa. Cara, é bem complicado aqui, cara. Ó, aqui. Aqui o A. Aqui para cima. Para o lado. Para baixo. Show de bola. Ó, agora eu acho que já mapeei aqui. Deixa eu colocar aqui em salvar. Cadê? 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 Salvar. Vamos salvar. Beleza. Agora sim, ó. Agora eu mapeei certinho o botão ali. A gente já estamos... O cara aí está... Ah, tá. Beleza. Ele está bem lento, cara. Eu não sei o que está acontecendo aí. Ó, ele pula aqui. Beleza. Deixa eu dar uma olhada nesses botões aqui, galera. Só para a gente fazer de novo aqui. Opa. Espera aí. Vamos dar play aqui. Ele está rodando melhor nesse app aqui, viu, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mapear. Beleza. Vamos salvar aqui. Agora vamos ver se vai. Deixa eu ver se tem algum botão aqui para mim estar colocando para correr aqui. Opa. Vamos lá. Deg, target. Vamos lá. Vamos colocar aqui. No caso, eu vou colocar aqui, ó. Shift para ele correr. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Ó. Shift ele corre, galera. Eu apertei ele para correr. Só que ele não está correndo tão rápido. Então vamos assim mesmo. Vamos andando assim mesmo que o bagulho aqui está meio complicado. Vamos ver aqui. É, galera. É aqui, ó. Os botões aqui não estão tão 100%. Mas vamos lá. Dá para estar curtindo, vai. Né? Então like favorito, galera. Ajuda a gente aí na divulgação desse jogo aí. Que é para mim que está sendo um jogo bom para estar jogando. Ele é um sistema de craft zica, cara. O sistema de craft dele aqui é bem... Opa. Vamos ver aqui. Cara, não quer bater mais, cara? O que aconteceu? Ficou meio... Ele não quer bater mais, cara. Não sei porquê. Agora está batendo. É. Mais uma pancadinha, vai. Aí arrancamos toda a árvore, galera. Então vamos lá. Olha só. Temos aqui como pegar alguns itens. Vamos pegar aqui. E estamos aprendendo, galera. E lembrando, galera, que a nossa sanidade depende muito do quê? Olha só, galera. É assim. Ah, estou aprendendo aqui. Já mapeei o jogo aqui. Estamos no level 1. Level 2, cara. Level 2. Show de bola. Vamos lá. Olha um comp aqui, cara. Bateu? Não bateu, cara. Ele só correu ali. Mas vamos lá. Ele não bateu, cara. O que é isso? Está meio lento, hein, video? Está meio lento, hein? Mas está melhor, cara. Nesse app aqui eu estou achando bem melhor, tá? Vamos lá. Vamos pegar algumas folhas aqui que vai ser bem melhor para a gente. E o comp aqui, galera, que eu acho incrível é que ele não ataca a gente. Pronto. Peguei carne. Peguei carne. Isso é importante. Vamos ver aqui. Vamos pegar mais um pouco de item aqui. Pronto. Pegamos fibra. Fibra é muito bom, cara. Fibra, como todo mundo sabe, é um dos melhores itens aí para a gente estar iniciando a nossa luta aqui, né? Cara, e o gráfico, por ser de Android, cara, para mim está ótimo. Não sei vocês aí. O que vocês estão achando? Fala aí para mim. Eu peguei carne. Eu preciso pegar alguns... Ah, galera. E mais uma coisa. A gente precisa... Deixa eu bater aqui nessa área para ver se sai alguma coisa. Vamos ver aqui. Galera, eu vou mapear aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou mapear aqui. Eu vou colocar o botão aqui. Para bater. Está ligado? Pelo menos aqui eu já sei que... Olha lá. Entendeu? Eu aperto ele e vai bater. Fica mais fácil para mim. Em vez de eu ficar apertando o botão aqui. Vamos lá. Vamos bater aqui. Não está saindo nada, cara. Essa árvore aqui é complicada. Não está saindo nada. Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue pegar... Que isso, cara? Está pesado? Ah, agora foi. Galera, eu estou apanhando com os controles. Não repara não, cara. Não repara não. Vamos lá. Show de bola. Conseguimos fibra. Agora, galera. A gente vai tentar domar um bicho? Não. A gente vai tentar... Só que está meio lento, né, cara? Não sei o que está acontecendo. Tem uns ovos aqui. Depois eu pego os ovos. Vamos ver aqui. Cara, ele não bate, velho. Ele bate, mas fica meio lento, está ligado? Vamos lá. Deixa eu ver se tem banana aqui, cara. Vamos pegar essa árvore aqui mesmo. Ó, pegamos liano. Opa, vários itens, galera. Vamos domesticar um bicho agora? Vamos domesticar? Como assim, metralha? Tem como domesticar? Sim. Vocês vão vir aqui, pegar essa cabeça aqui desse bicho aqui. Não sei qual é que é, mas parece o Wilson, está ligado? O Wilson daquele filme lá, o Náufrago. Aí você tem que ir atrás do bicho que você quer domar, cara. Eu sempre domo o Parasauro, porque o Parasauro é mais tranquilo, está ligado? Olha lá, você bate, ó, ele vai... Nossa, cara, eu bati no vento e ele foi quase tudo. Vem cá, Parasauro. Eu só quero dar uma pancadinha em você. Isso, cara, ele vazou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega aí, chega aí, chega aí. Cara, não está batendo? Coisa linda, coisa linda. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim. Ele está andando meio tripidando, né, cara? Olha que bonitinho. Vamos lá. Vai, vai. Vai, cara. Vai. Mano, o que é isso? Está pulando e não está indo, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Cara, ele está correndo demais, cara. Olha só. Agora ele passa de mim aqui, cara. Cara, não é aqui, não. É aqui. Vamos lá. Eu vou tentar domesticar, cara. Vai ser a minha tentativa aqui. Vamos tentar domesticar. Agora está vindo um de frente aqui. Vamos pegar isso aqui de frente, então. Vamos lá. Vamos lá. Aí, bate, 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 mais um, bate, bate. Aê, cara. Domesticamos. Já domesticamos o nosso primeiro bicho aqui, ó. Já está aqui com a gente aqui para ajudar nós na insanidade, cara. Vamos agora pegar alguns itens aqui, cara. Tem pele ali embaixo, né? Tem pele ali, ó. Vamos pegar o item aqui, ó. Vamos pegar... Ah, tem cana de açúcar também. O jogo salvou. Isso é bom. Vamos lá. Depois a gente pega aqui as peles aqui do ninho. A gente vai pegar primeiramente cana de açúcar aqui para a gente estar ajeitando as coisas, cara. Vamos pegar aqui. E, galera, é um jogo que vale muito a pena, tá? Tá? Eu sei que eu preciso de comida, cara, mas daqui a pouco a gente come. Precisamos dar uma ajeitada aqui. Vamos lá. Beleza. Dá para mapear todos os controles aqui, galera, que eu acho bem bacana isso daí. Tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Vamos aqui. Show de bola. Beleza. Tá. O nosso bichinho está aqui. Está perto da gente. Aqui está ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho comida aqui, galera. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho... Não tenho coco. Não tenho nada, cara. É isso? Cara, precisamos de coco, cara. Precisamos pegar coco. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu excluir isso aqui. Beleza. Deixa eu excluir isso aqui. Vamos de novo. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos fazer certinho aqui, galera. Para a gente... Estão me remapeando aqui, galera. Beleza. Vou salvar agora. Salvei. Agora vamos dar continuidade. Não, não. Sai daí, mano. Ele enche o saco aqui, cara. Ele trava você. Ele fica em cima. Olha lá. Ele fica em cima de você, cara. Vamos lá. Vamos correr lá para cima, galera. O nosso amigo parece estar com fome. Eu sei que ele está com fome, cara. Mas se ele morrer, eu vou fazer o quê, cara? Vamos lá. Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Galera, lembrando que este jogo aqui... Ele é para Android, como eu havia dito. Vale a pena jogar? Vale, cara. É um joguinho bom. Gostoso de estar jogando. Só que não chega nem perto daquilo que a gente está acostumado. Um arco survival da vida e tal. Esse aqui é um joguinho mais para você que está afim de curtir. Consiga ouvir seu estômago. Cara, eu sei que eu estou com fome, cara. Eu sei. Eu preciso achar alguns cocos aqui. Cara, se eu não achar... Palmeira, palmeira. Tem coco ali. Tem coco. Tem coco. Eu sei que tem coco aqui. Vamos pegar coco aqui, galera. Aqui, com certeza, a gente vai conseguir achar coco. Ó, banana, cara. Não, é coco não. É bananeira, né, galera? Desculpa aí. Foi mal aí pela ignorância do tio Metrale. Beleza. Galera, o bicho eu dormei... Está a morrer de fome. Vamos comer, então. Beleza. Comemos a banana aqui e já está... Já deu uma melhorada. Vamos pegar mais aqui. Folhas. Madeira. Beleza, cara. Conseguimos aqui algumas coisas. Sai daí. Vamos lá. Ele demora um pouco para bater. Não sei porquê, galera. Dinossaurinho, ele fica em cima da gente, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui para cima aqui para ver se a gente acha mais algum item. Nosso machado já está no fim, cara. Nosso machado já está no fim. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa. Ó, tem um matinho aqui. Será que esse matinho dá para pegar? Algum item novo? Vamos ver aqui. Ó, tem bronto ali na frente, cara. Deixa eu ver o que é isso. Opa. Ó, madeira, cara. Madeira. Esses baguinhos não dá para pegar. Mais mato aqui. Tem pedra ali. Eu vou estar pegando pedra, galera. Eu acho que eu vou fazer a nossa base aqui perto aqui. Acho que é o único lugar mais próximo que dá para a gente estar fazendo. Vou pegar pedra aqui. Aí a gente vê se a gente... Opa. Parece que ele... Ah, não tem problema não. Quer ir embora. Não tem problema. Eu sei que você já... Tutorial de Axie Broken... Ah, tá. Quebrou o nosso machado, cara. Quando quebra o nosso machado, ele dá um tutorialzinho básico aqui para a gente estar fazendo um. Ok, beleza. Agora esperar fazer aqui o nosso machado. Ó, o nosso bichinho já foi embora, ó. Deixa eu ver aqui se dá para pegar isso aqui. Beleza. Pegamos alguns itens aqui. Vamos ver o que dá para craftar mais. Deixa eu ver. Dá para craftar isso aqui? Isso daqui ainda não dá. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é para curar o couro? É isso? O que seria isso daí? Dá para estar fazendo? Não, não dá para estar fazendo. Deixa eu ver o que é mais aqui. Biscoito para cachorro? É isso? Vamos fazer isso aqui também. Biscoito para cachorro? Cara, nem entendi. Comida de animais de craft e tal. Beleza. Vamos lá, vamos ver se... Ó, o machado está pronto. Vamos ver se o machado está pronto também. Vamos ver aqui. Cadê o machado, cara? Eu tinha consertado o machado, velho. Vamos pegar a picareta, então. Vamos pegar a picareta aqui, então. Ele demora um pouco para bater, galera. Mas depois que bate, vai embora, cara. Olha lá. Estamos pegando pedra. Argila, areia. A argila, a gente está conseguindo bastante argila, cara. Beleza, galera. Vamos ver o que dá para a gente craftar aqui. Ó, já tem o nosso negocinho no inventário ali. Vamos ver aqui o que dá para fazer. Dá para fazer o machado? Dá. Dá para fazer o machado. Vamos fazer o machado. Deixa eu ver o que é mais que dá para a gente craftar. Dá para craftar isso aqui, cara? Não sei. Depois a gente vê. Já estamos com alguns itens aqui. Galera, mas eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreva no canal Team Metralha. E, mano, para virar sério isso daqui, precisa de pelo menos um apoio de 150 likes. Coisas que eu sei que vocês conseguem, sabe? Porque vocês são foda. Então ajuda a gente aí. Mano, é nóis. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo para vocês. Vamos ver. Pelo menos ver isso aqui. Olha lá, machado de pedra completo. Vamos ver o que temos aqui. Olha lá, temos folhagens, as coisas aqui básicas. Então todo mundo junto, é nóis.